E aí rapaziada como é que vocês estão? Eu não sei nem mais fazer isso mas e aí rapaziada como é que vocês estão? Eu espero que venha aqui quem fala é o Lars e cara no vídeo de hoje eu vou estar trocando uma ideia com vocês vai ser um vídeozinho no estilo vlog igual vocês estão vendo que é basicamente o vlog da mãozinha né que todo mundo fala e cara tem algumas coisas que eu gostaria de anunciar com vocês tem coisas que eu quero trocar uma ideia com vocês quero falar sobre o futuro do canal coisas que estão por vir e tudo mais muita coisa envolvendo o meu canal e o meu pessoal tá é a questão do meu pessoal não é algo que eu abordo muito no meu canal porque eu só queria ser um cara que fizesse review de periférico né mano mas acabou que o meu pessoal interferiu bastante não de maneira negativa tá de maneira positiva graças a Deus mas o meu pessoal acabou interferindo bastante nesse meu personagem aqui que não é bem um personagem né eu só pretendo passar pra vocês a questão dos periféricos eu não tento ter uma relação mais pessoal mais íntima com vocês que são meus seguidores que graças a vocês que eu tenho tudo que tenho hoje em dia mas eu gostaria de trocar mais ideias com vocês falar um pouco sobre o futuro do canal o que eu tô planejando daqui pra frente o que eu pretendo fazer daqui pra frente tá então se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito já deixa já se inscreve aí no canal aí embaixo ativa o sininho pra não perder as novidades do canal e cara não se esquece também de deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo assim mais íntimo mais pessoal com vocês trocando uma ideia mesmo tá não é nada muito técnico é apenas trocando uma ideia com vocês e falando sobre coisas referentes ao meu setup futuro e tudo mais então beleza já deixou o like já se inscreveu então bora pro vídeo bom rapaziadinha como vocês viram aí no take do início do vídeo a primeira coisa que vocês podem ver que tá de diferente no meu setup é muita coisa sim tem muita coisa desde a última vez que eu mostrei ele aqui pra vocês que eu mudei a primeira coisa de todas foi o layout aqui tá do monitor eu tava usando um aqui e outro aqui inclusive tá até aqui a furação eu fui errado ali furei certo aqui mas certo entre aspas é porque tá torto e também acho que tem mais uns furos lá pra trás mas eu não vou saber agora resumindo não sou muito bom com furo né mas enfim é vocês podem ver que tem aquilo ali e bons não uso mais a disposição dos dois monitores um em cima do outro agora eu tô usando desse jeito e desse jeito tá um na horizontal e outro na vertical a porque que eu troquei o layout sendo que eu achava que era o melhor layout possível e de fato é tá em questão de produtividade é muito bom tá é um layout muito bom até hoje eu acho que é o melhor eu apenas troquei pela questão da estética tá eu tô tentando transformar o meu setup em algo mais minimalista possível inclusive tem algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês que vai mudar por aqui eu vou mostrar ainda hoje nesse vídeo mas cara eu queria uma estética mais minimalista possível e eu percebi que muitos setups da gringa tem utilizado esse layout de monitor que mesmo que não seja melhor que um em cima do outro é sim mais clean tá rapaziada eu acho que é muito mais clean do que um monitor em cima do outro tá é muito menos chamativo digamos assim é mais minimalista eu gosto eu gosto desse layout eu sempre gostei desse layout tá eu prefiro ter uma tela na vertical do que na horizontal justamente porque a minha segunda tela eu uso mais pra ler mensagens de trabalho ler roteiro enquanto eu faço os vídeos então é mais uma segunda tela pra eu ler e ali eu consigo eu consigo ler tranquilamente na tela na vertical inclusive até melhor pra mim na minha opinião tá cabe mais coisa na tela do que na horizontal eu posso estar falando besteira agora mas pelo menos na minha experiência foi isso e bom layout de monitores mudou é os periféricos continuam os mesmos esse carinha aqui eu ainda não fiz o vídeo pra vocês mas eu vou fazer eu prometo vou aproveitar e já vou trazer logo de uma vez como review eu ia trazer primeiras impressões o que me levou a comprar e tudo mais mas eu vou trazer logo de uma vez o review dele que é basicamente o final mouse starlight s 12 né pegasus que é bem raro e esse mouse pad aqui eu tô usando pra testes é uma coisa nova que eu tô testando que em breve eu devo trazer no canal pra vocês e cara a minha mesa ela vocês estão vendo que ela tem esse papelzinho de madeira essa mesa aqui não vai ser mais de madeira eu vou deixar essa mesa toda preta inclusive essa mesa aqui na lateral também é preta que é a mesa que eu uso pra gravar unboxing e tudo mais que é a mesa do meu irmão tá com as coisas aqui dele então eu não vou mostrar nesse vídeo né mas essa mesa vai ficar preta essa mesa vai ficar preta e aqui do lado a gente tem outra novidade que vocês podem ver que é o meu gabinete em cima ah mas ele tá em cima da mesa não 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 tá era pra ele tá aqui tecnicamente né porém eu não uso na mesa porque eu acho que fica muita informação e aí pra dar uma quebrada nessa nessa quantidade de informação eu comprei esse gaveteiro aqui que vocês podem ver que é um gaveteirozinho bem simples do mercado livre e cara aqui eu guardo basicamente as coisas de trabalho né é por exemplo aqui tem o Nijutsu Sora tem o Pulsar X2 Medium do Bruce Lee que ainda tá no papel que eu ainda tenho que gravar também tem um Ajax aqui embaixo Ajax AJ199 que eu também tô pra gravar pra vocês então a ordem das gavetas é o seguinte aqui é o que eu vou usar futuramente né tipo assim num período curto de tempo aqui embaixo é coisas do do tipo necessárias tipo por exemplo o disodonante não é né mas Durex pra fechar encomenda Lisol pra limpar mousepad limpar algumas coisas aqui limpar o mouse tem também lá atrás o limpador de telas que é aquele líquido que eu já recomendei pra vocês anteriormente aí aqui embaixo a gente tem mais periférico mas aqui são coisas que eu vou usar futuramente tá depois de um tempo assim que eu acabar essa primeira gaveta eu vou partir pra essa aqui entendeu aí nessa última aqui a gente tem coisa que vai demorar muito tempo ainda pra eu trazer vídeo a menos que eu que eu ignore o crono horário que eu montei pra mim né a menos que eu ignore a programação do canal e aqui em cima tá o meu gabinete ele é um mid tower eu não acho ele muito alto porém eu acho que não sei se ficou tão legal o gabinete assim parece que ele é muito grande mas acho que a questão mesmo é do gaveteiro ser pequeno tá mas eu acho que ficou legal assim tá tá bom eu acho que ficou bem bacana é uma coisa que eu vou manter e agora as mudanças foi o que eu falei as duas mesas vão ficar pretas então vai ser um setup totalmente preto e branco a parede aqui que é um cinza que muitos de vocês acham que é um cinza como é que é cimento queimado não é um cimento queimado isso aqui basicamente era pra ser um cinza chumbo que a tinta deu errado e aí acabou acontecendo isso na parede que era uma tinta de acrílico e ela ficou toda horrorosa o quarto tá todo horroroso todo horroroso eu não curto tá ligado eu olho pra parede e fico com raiva e aqui atrás tá pior ainda tá descascando e tudo então provavelmente esse final de semana que vocês estão vendo esse vídeo eu vou tá pintando essa parede se tudo der certo e aí eu ainda não decidi se eu vou pintar de branco ou se eu vou pintar de cinza entendeu mas eu ainda tô decidindo porque branco vai dar muito trabalho que suja bastante mas é uma uma tinta que eu queria já pôr um tempinho no meu setup mas se não for branco eu vou colocar um cinza bem clarinho tá bom então sobre o meu setup é basicamente isso então agora a gente vai trocar uma ideia sobre o futuro do canal tá bom bom basicamente pra quem não sabe aí pra quem não me conhece até porque eu também nunca dei muita abertura pra isso tá isso é algo que eu comento mais nas minhas redes sociais inclusive se você não me segue vai lá me seguir é o arroba lorz l-o-s-r ponto gg em todas as redes sociais qualquer uma delas vai ser esse arroba tá bom exceto aqui no youtube que é diferente mas cara é algo que eu também não comento muito com vocês não tem muita abertura aqui com vocês mas basicamente pra quem não sabe eu trabalho eu trabalho hoje em dia eu tô sei lá com três empregos tá tirando os jobs de freelancer que eu faço são três empregos que são dois contratos de edições e um contrato com a VTR que eu trabalho na VTR na parte de social media eu gerencio as redes sociais deles faço publicações gerencio a parte assim de interação com o público engajamento e tudo mais então além desse trabalho que eu tenho na VTR eu tenho mais dois trabalhos de edição tá que atualmente é com o nano FPS e com o os narfs tá bom esses dois são meus clientes fixos de edição esse mês aí que tá passando agora pra vocês que se eu não me engano é junho tá então basicamente eu tô com três empregos e eu não tenho tido tanto tempo pro canal assim e por mais que o canal seja um hobby meu ele ainda assim é trabalhoso então editar vídeo é trabalhoso principalmente pra mim que eu tenho ganhado a vida editando então é algo que sei lá não é uma coisa que eu quero fazer no meu lazer entendeu tipo assim eu tenho ganhado a vida editando e aí quando eu tenho o lazer que é basicamente eu gosto de fazer os vídeos pra vocês eu não vou mentir eu adoro falar sobre o periférico é uma coisa que é de fato uma paixão minha só que cara eu já trabalho com edição o tempo todo e aí quando eu tenho meu lazer que é o meu hobby de fazer o canal e tudo mais eu também tenho que editar pra mim mesmo eu já busquei algumas soluções e eu acho que a parte mais simples mesmo é eu contratar um editor mas eu como editor contratar um editor também é uma coisa meio chata porque tipo eu fico pensando ah poderia ser eu fazendo porque eu também gosto de editar entendeu então basicamente o tempo livre que eu tenho tido é pro meu lazer por mais que seja um hobby não deixa de ser um trabalho portanto é algo que é trabalhoso de fazer é trabalhoso editar é trabalhoso gravar takes é trabalhoso roteirizar então tipo assim criação de conteúdo é um trabalho e o tempo que eu tenho tido livre eu não tenho planejado nem focado no meu hobby que no caso é o canal então eu tenho dedicado esse meu tempo livre a lazer porque eu também tenho namorado eu também quero viver minha vida e tal então tipo assim acaba que o tempo que eu tenho tido livre eu não tenho conseguido conciliar com o meu canal a menos que eu deixasse de me divertir de fazer o meu lazer e tudo mais de fazer outras coisas que não seja trabalhar que por mais que isso aqui seja um hobby por mais que isso aqui seja um lazer pra mim não deixa de ser trabalhoso não deixa de ser um trabalho tá criação de conteúdo é trabalho sim eu trabalho com criadores de conteúdo eu também sou um criador de conteúdo e eu sei o quão trabalhoso é essa profissão é uma profissão que você tá com a cabeça 100% ativa no trabalho não é algo tão simples quanto as pessoas imaginam eu sei que eu não sou uma pessoa que tem uma personalidade muito simpática nem falo das coisas que a maioria de vocês gostariam de ouvir porque a maioria das pessoas hoje em dia na internet só quer saber do mais barato possível o pessoal quer pagar sei lá 200 reais em um mouse que tem 4 mil de polio em rate sem fio cabo para cord dongle ou extensor então tipo o cara quer pagar o mais barato possível na melhor coisa do mundo então essas coisas não existem infelizmente eu não vou ficar aqui passando pano nem mentindo pra vocês falando que existe então eu sei que eu sou uma pessoa que não é das melhores nem tem as opiniões melhores eu também não trago a maioria dos meus produtos que eu trago pra vocês não são aqueles que é os queridinhos da galera que são os mais tipo assim os mais baratos do aliexpress os reis dos custo benefício e tal eu sei que meu canal é algo mais nichado mesmo eu trago produtos mais caros que bom é o que eu gosto entendeu tipo é algo que eu quero pra mim que eu quero me diferenciar eu quero trabalhar trabalhar com esse tipo de público sabe não que eu não goste da rapaziada do aliexpress pelo contrário o aliexpress tem muitas coisas boas porém eu quero tipo trazer pra vocês o melhor do melhor entendeu tipo eu quero trazer pra vocês um conteúdo mais nichado mesmo entendeu então é por isso que as vezes eu também eu sei que eu não sou uma pessoa fácil de lidar meu conteúdo também não é muito abrangente meu conteúdo é realmente mais nichado e focado em alta performance em jogos eletrônicos então tipo é basicamente isso rapaziada sobre o futuro do canal é eu pretendo sim trazer mais vídeos pra vocês só que eu não consigo prometer pra vocês a questão da frequência tá eu não consigo chegar pra vocês e falar ah vou postar três vídeos por semana que eu não consigo dar essa certeza pra vocês infelizmente eu não consigo então o que eu posso dizer pra vocês é que sim o canal vai continuar eu vou manter o meu canal tá eu vou continuar produzindo conteúdo pra vocês pra mim também que eu adoro documentar a evolução do meu setup aqui provavelmente eu vou gravar um vídeo aqui quando mudar tudo quando mudar a mesa pra preto pintar a parede e tudo mais eu vou gravar documentar tudo certinho pra vocês que eu sei que vocês gostam de ver e também porque eu trato meu canal como um diário meu pessoal de evolução do meu setup mas basicamente é isso rapaziada não consigo dar pra vocês uma precisão exata de ah vai ter três vídeos essa semana se você quer saber assim a questão de vídeos que eu tenho preparado vídeos que serão postados conteúdos que eu tenho ideia quer saber os bastidores coisas que estão por vir novidades me segue nas redes vizinhas que lá eu tenho o costume de postar tudo em primeira mão mas aqui no youtube é bem complicado principalmente porque o meu canal é nichado eu não ganho nenhum centavo pra vocês terem noção eu não uso nem link de afiliado portanto se um produto se um vídeo meu viralizar sobre um produto no aliexpress eu vou ganhar um centavo em cima de vocês tipo assim então eu não ganho nenhum centavo com meu canal meu canal não me rende bem inclusive eu até hoje nunca consegui tirar dinheiro do youtube tá isso é uma coisa que eu nunca falei pra vocês até porque nunca veio o caso né mas é isso eu nunca tirei dinheiro do youtube mas basicamente é isso rapaziada o canal vai sim continuar eu ainda vou continuar aqui com vocês só que com uma frequência menor tá espero que vocês entendam que é por conta do meu trabalho tá eu tenho dado prioridade ao trabalho que é o que me rende dinheiro que é o que me dá que é o que me dá condições de poder comprar essas coisas aqui tudo que vocês estão vendo e trazer conteúdo pra vocês então muito obrigado se você assistiu até aqui espero que vocês possam me entender entendam que a vida adulta é cara e é cobrada e nesse caso tem sido cobrada cada vez mais e eu tô muito feliz não vou mentir pra vocês não tô triste nem nada do tipo eu realmente tô feliz com essa fase nova que eu tenho vivido na minha vida mas infelizmente algumas coisas precisam se organizar e eu pretendo sim trazer mais vídeos pra vocês conforme o tempo for passando inclusive eu tenho muito conteúdo pra trazer pra vocês que já tá acumulada muito, muito tempo que eu tô atrasando atrasando, atrasando atrasando e uma hora chega a conta e essa conta tá chegando então eu não me orgulho disso, tá? de ter conteúdo atrasado então eu espero que vocês possam entender que vocês me entendam muito obrigado se vocês assistiram até aqui eu sou o Lars que vocês assistiram Obrigado.